Você começou a fazer Rádio aqui? As Câmara da Jovem Pan O seu salão Que tal é o rádio? O seu salão O seu salão É o seu salão O seu salão O seu salão Tem o seu salão Você tem o seu salão Pelo amor A gente vai voltar pra cá, antes de chegar. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Eu estou aqui. Não, não, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui por um grande abraço. Eu estou aqui. Uere, estamos aqui pra cá. Vocês vão dividir polos da roda. Nós vamos dividir com todos eles... Nós vamos dividir com todos eles. Como estaage. Os barcos 보�am sedênciaamente á%, cada amado será wspól, nós vamos dividir com os moradores. Não, 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 não. Ok, ok. Happy, holy. Happy, holy. Happy, holy. Ok, come, come, come. Vamos at дня e fechou a prosseco. Nos dedos fica sozinha. Now, o que o chão está fazendo? No, o que há stuff está acontecendo aqui? Não, isso está ficando a편. Não, 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 não. Então podemos querer ver com os fãs. Eu quero saber o que eu vou. O que é isso? É o quê? Há uma vez o meu filho? Cê fala assim. Uma coisa com a vida que ele vordu. Já me dizer assim. Só por que eu clico. O que é um báhuo, então pula com a báhuo, não dá pra vir. No imenso real, mas o báhuo é. No real. No imenso real. A sua vida, their lixões ao seu jeito tão pronto. Vamos lá! Estamos fazendo a minha cor. Você está preparando? Então, vai. Então, ele vai para a minha cor. Ele vai para o seu cor. Ele vai para a minha cor. Ele vai para fazer uma cor. Eu vou fazer uma cor. Você vai fazer uma cor. Você vai fazer uma cor? Eu vou fazer uma cor. Não, 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 não. Meus beus! A gente está dando água com a mancha que a pavoradeira, mas você deve ser no sucesso. A mancha está meio do outro... A mancha se vê com uma mancha. A mancha está meio do outro... Há ninguém. Nessa, Rafa, você vai passar? A mancha de ruta de ruta em em fundo. A mancha de ruta em fundo? E você vai passar em fundo? A mancha de ruta tem muito tempo? Nessa, Rafa. que ele fez a mancha igual para a mancha. Ele foi a mancha do outro. Mas Deus deu apontar muito. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.